Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréia e hoje nós vamos aprender a aula número 6 sobre Arduino. Nessa aula, vamos estudar o sensor de distância. Então, nós já aprendemos anteriormente que o sensor, ele é um equipamento que nós usamos para pegar algum tipo de informação do meio e transformar em um sinal elétrico. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos como pegar informação de luminosidade, de temperatura e usar depois essas informações a partir da transformação em um sinal elétrico e aí nós podemos usar para fazer projetinhos no Arduino. Hoje, o nosso objetivo é aprender um tipo diferente de sensor, que é o sensor de distância. O sensor de distância que nós vamos estudar, que tem também no TinkerCAD para nós fazermos o projeto, ele se chama HC-SR04. Eu vou explicar para vocês como que esse sensor funciona. Uma primeira informação é que esse sensor, ele pode ser chamado de sensor de distância ultrassônico, devido ao princípio de funcionamento dele que nós vamos estudar. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem desse sensor. E como vocês podem observar aí na imagem, ele possui quatro pinos. Então, no próprio corpo aí do equipamento, vocês podem olhar o nome desses pinos. Tá vendo que o primeiro deles, olhando aí da esquerda para a direita, é VCC. Então, nesse primeiro pino aqui, nós vamos alimentar, nós vamos colocar o sinal de 5 volts, já que nós estamos trabalhando com o Arduino. O último pino, o quarto, ele é o GND. Então, nós vamos colocar, ligar ele no GND, no Terra. Aí, nós temos dois pinos no meio, e o segundo é chamado de trig, e o terceiro é chamado de eco. Vamos entender qual que é a função de cada um desses pinos para o funcionamento do sensor de distância. Nessa tela, então, eu deixei aqui no cantinho a figura do sensor com os pinos que nós acabamos de comentar. E eu vou colocar aqui um desenho esquemático desse sensor. Nós vamos imaginar que esse aqui é o pino relacionado ao sinal do trig, e esse daqui é o pino relacionado ao eco. O que acontece, gente? Nós temos aqui o sensor de distância, e vamos considerar que nós temos um determinado objeto, e nós queremos saber a distância entre o sensor e o objeto. Então, o nosso objeto é esse círculo aqui representado em rosa. Qual que é o princípio de funcionamento do sensor de distância? Bom, o sensor de distância, ele vai, quando acionado, para ele começar a funcionar, para ele poder detectar a distância, o que ele vai fazer? Ele vai emitir um sinal ultrassônico. Então, esse sinal ultrassônico, ele começa a ser emitido até que ele encontra o objeto. Quando ele bate no objeto, né, nós temos esse sinal enviado batendo no objeto, o que vai acontecer? Para vocês entenderem, pensem como se fosse um processo de reflexão. Então, o sinal bate no objeto e vai voltar. Então, esse sinal ultrassônico, ele começa a voltar para o sensor, né? Então, nós temos aí, em laranja, o sinal recebido. Esse sensor ultrassônico, ele funciona a partir de como ele consegue mensurar o tempo que esse sinal gasta para sair daqui do sensor, chegar no objeto, bater no objeto e voltar. Então, a partir desse tempo que ele gasta nessa trajetória, o sensor consegue, então, a gente consegue estabelecer a distância entre sensor e objeto. Para ficar mais claro esse processo, eu vou mostrar para vocês aqui do lado, três figuras, três formas de onda. A primeira forma de onda, gente, é uma forma de onda que vai ser aplicada ao pino do trig. Então, tá aqui, ó, o trig, para a gente poder começar a acionar o sensor, para ele poder começar a funcionar, aqui no pino do trig, nós vamos colocar um pulso de 10 microsegundos. Então, o que isso significa? Nós temos aqui um sinal de nível baixo, aí ele passa para nível alto, ele fica em nível alto durante 10 microsegundos, e depois ele baixa novamente. Então, é um pulso que dura 10 microsegundos. Quando o trig, ele recebe esse pulso de 10 microsegundos, o que acontece? É como se o sensor recebesse a informação que ele pode começar a funcionar. Para ele poder começar a funcionar, o que ele vai fazer? Ele vai emitir esse sinalzinho, então, ultrassônico que eu representei aqui para vocês em roxo. Esse sinalzinho, gente, está representado aqui nessa forma de onda verde. Então, na verdade, acontece uma emissão ultrassônica com oito rajadas ultrassônicas de 40 kHz. Então, esse sinalzinho é emitido aqui. Aí, nós vamos observar, pelo funcionamento do sensor, que logo após a emissão desse sinal, o pino do eco, ele vai receber nível lógico alto. Então, isso daqui é o desenho, né? A representação do sinal do pino do eco. Então, logo após o envio, a emissão ultrassônica, o eco deixa de ter sinal baixo e passa a ter sinal alto. Quanto tempo o eco vai ficar com o sinal alto? Ele vai ficar com o sinal alto durante todo o tempo que esse sinal ultrassônico saiu, bateu no objeto e voltou. Então, essa parte aqui do sinal eco que fica em nível lógico alto, representa justamente esse tempo de viagem da onda, enquanto a onda está viajando. Esse tempo, então, que o eco está contabilizando aqui, gente, pega o tempo de ida e de volta da onda. Aqui, então, estão os sinais que nós acabamos de entender e eu vou mostrar pra vocês um exemplo numérico pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha só. Por exemplo, se o eco ficar ligado, né, ficar em nível lógico alto durante 500 microsegundos. Vamos considerar que o tempo aqui, ó, que ele ficou em nível lógico alto é igual a 500 microsegundos. O que isso significa? Significa que o tempo que o sinal ultrassônico demorou pra sair do sensor, chegar no objeto e voltar pro sensor, foi 500 microsegundos. Então, 500 microsegundos é o tempo de ida e de volta. Bom, qual que é a velocidade com a qual essa onda se movimenta, gente? A velocidade da onda é a velocidade do som no ar. Nós sabemos que o som, ele tem uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo, né? Isso é um valor aproximado, mas nós vamos usar 340 metros por segundo. Então, eu sei que essa onda, ela anda, né, ela consegue se movimentar 340 metros durante um tempo de 1 segundo. Só que o eco, ele ficou aqui em nível lógico alto, ou seja, a viagem dessa onda de ida e de volta durou 500 microsegundos. Então, eu quero saber qual que foi a distância x, que essa onda andou durante essa viagem, durante um tempo de 500 microsegundos. Então, é uma regrinha de 3, conforme vocês estão vendo aí. Pra resolver essa regrinha de 3, nós podemos, então, aplicar e multiplicar cruzado, né? E aí, nós temos que x vai ser igual a 340 vezes 500 micro. Não se esqueçam que micro é 10 elevado a menos 6. Então, nós temos aqui que fazendo essa conta, x é igual a 0,17 metros. Ou seja, então, se o meu eco ficou em nível lógico alto durante 500 microsegundos, significa que a onda, ela teve um deslocamento de 0,17 metros. Vamos aqui passar pra centímetro, porque como é uma distância pequena, acho mais favorável deixar a unidade em centímetro. Então, nós sabemos que basta, então, multiplicar esse número por 100 pra deixar ele escrito em centímetros. Então, essa distância percorrida pela onda foi de 17 centímetros. Gente, uma coisa que nós devemos ficar atento é que essa é a distância total percorrida pela onda durante o tempo de ida e de volta. Então, a distância total percorrida de ida e de volta foi 17 centímetros. Mas, se eu quiser saber a distância entre o sensor e o objeto, né, eu tenho que pegar esse 17 e dividir por 2, porque na verdade eu quero saber só a distância, né, não quero saber ida e volta. Então, nesse caso, a distância entre o sensor e o objeto vai ser 17 dividido por 2, que é 8,5 centímetros. Então, nós podemos concluir que se o pino do eco ficar com nível lógico alto durante 500 microsegundos, significa que o objeto está a uma distância de 8,5 centímetros do sensor. Para a gente já pensar a respeito da programação que nós vamos fazer lá no Arduino, no TinkerCAD, eu vou tentar deixar esse raciocínio que nós acabamos de fazer mais genérico, para a gente ver como que a gente vai usar a formulação lá na programação. Então, vamos considerar que a variável eco, ela vai guardar o tempo em microsegundos durante o qual o pino eco fica em nível lógico alto. Então, eu vou considerar que esse tempo aqui é um valor guardado aí por essa variável eco. Então, vamos pensar novamente em termos da regrinha de 3. Nós sabemos que essa onda, ela movimenta 340 metros em um segundo, e ela vai movimentar x metros durante o tempo aí que está guardado dentro da variável eco. Então, eu falei que esse tempo é eco microsegundos, certo? Podemos, então, fazer aí, aplicar a regrinha de 3, e aí nós vamos ter que a distância percorrida de ida e volta, né, vai ser 340 vezes eco, que é o que está guardado dentro da variável eco, vezes 10 elevado a menos 6. Importante notar que essa distância aqui, ela sai em metros, né, gente? A gente está falando de metros por segundo da velocidade da onda. Então, essa distância saiu em metros. Essa distância, mais uma vez, é a distância total percorrida no tempo de ida e volta. E se nós quisermos, então, saber a distância entre o sensor e o objeto? Nesse caso, a distância entre o sensor e o objeto vai ser simplesmente o x, que nós encontramos aqui em cima, dividido por 2. Então, aqui está, 340 vezes o eco, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2. Para a nossa distância, gente, sair em centímetros e não em metros, eu já vou aproveitar e multiplicar isso daqui por 100, porque como nós estamos falando de distâncias pequenas, eu acho mais fácil deixar representado em termos de centímetro. Então, eu já multipliquei por 100 aqui para essa distância sair em centímetros. Fazendo essas contas todas, a gente chega que a distância vai ser 0,017 vezes eco centímetros, certo? Então, o que eu vou fazer com vocês na programação? Na hora de fazer a programação, nós vamos lembrar de todo esse processo. Para calcular a distância, nós vamos ter que pegar a informação lá, o tempo que esse pino aqui ficou em nível lógico alto, né? O tempo que o eco ficou em nível lógico alto e vamos fazer o processo aqui de multiplicar por 0,017 para encontrar essa distância em centímetros. Bom, gente, agora que a gente já entendeu o funcionamento do sensor de distância, nós vamos passar para o TinkerCAD. Bom, então, aqui estamos no TinkerCAD. Vamos vir aqui na parte de circuitos e criar um novo circuito. Esse novo circuito que nós acabamos de criar, eu vou dar um nome para ele de aula 6 do Arduino, que é a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, sabemos já que precisamos do protoboard. Hoje, o protoboard, na verdade, aqui está com o nome de placa de ensaio, né, no TinkerCAD. Então, para nós, nas nossas aplicações aqui de Arduino, a placa de ensaio pequena já tem um tamanho suficiente. Aperta a letra R e aí nós conseguimos rotacionar. Além da placa de ensaio, nós precisamos também do Arduino. Então, nós vamos pegar aqui o Arduino Uno R3 e seguindo o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente, para facilitar nosso processo de montagem, nós podemos já pegar o 5V e trazer para a trilha lateral aqui do protoboard, porque dessa forma nós vamos ter alimentação aqui em todos os pontinhos dessa trilha lateral. E a mesma coisa eu vou fazer também com o GND, para nós termos o terra em qualquer ponto da outra trilha lateral. Bom, precisamos do sensor de distância, que é o sensor que nós estamos estudando hoje. Então, para encontrar o sensor de distância, vocês podem pesquisar por sensor de distância. Aí, ele vai mostrar para a gente essas opções e nós vamos pegar aqui essa opção, ó, o sensor de distância HC-SR04, que é o que eu expliquei para vocês. Bom, então, eu vou rotacionar ele aqui também. Tomem cuidado para colocar cada pino, né, do sensor em uma trilha diferente. Então, lembrando do que nós falamos lá, o primeiro pino aqui já vem escrito, tá vendo? É o VCC. Nós devemos ligar, então, esse pininho no 5V. Pronto, tá ligado. Eu vou até mudar a cor aqui do fio para vermelho, para ficar mais fácil da gente perceber que está ligado no 5V. O último pino, ele deve ser ligado no GND, no terra. Então, vamos pegar aqui e já ligar no terra. É por isso que facilita muito nós colocarmos 5V terra nessas trilhas laterais. Agora, falta nós ligarmos os dois pinos do meio, que é o trig e o eco, né, que nós aprendemos que são diretamente relacionados ao processo aí de funcionamento do sensor. Gente, para ligar esses dois pinos, nós vamos escolher dois pinos diferentes aqui da parte digital da placa do Arduino. Então, nós podemos, a princípio, escolher qualquer pino que tiver disponível aqui da parte digital da placa. Então, vou pegar o trig e vou trazer aqui para o Arduino. Vou escolher aqui, por exemplo, para o trig, o pino 2. E para o eco também, vamos escolher um outro pino aí da parte digital. Podemos escolher o pino 3, colocar um do lado do outro. Pronto, nosso sensor está ligado, é só esse processo, é bem simples. Depois de ligar, nós vamos agora pensar na programação para poder fazer esse sensor funcionar e captar a distância que nós temos entre sensor e um determinado objeto. Vamos vir, então, aqui na parte de código. Nós podemos alterar a opção de blocos para a opção de texto. E aqui, nós podemos, então, apagar inicialmente o que vem por padrão escrito dentro do void setup e dentro do void loop. Vamos agora, então, procurar entender o código. Aqui, gente, eu comecei o programa definindo os nomes dos meus pinos. Então, eu coloquei aqui, constante, já que vai ser o nome que eu vou dar para um pino, que é, no caso, o pino underline trig, né, esse nome. Pino underline trig é o nome que eu dei para o pino 2, que é o pino que está ligado ao trig do sensor. O eco, eu chamei, então, a variável, né, desse pino de pino underline eco e esse pino, né, do eco do sensor foi ligado no 3 da placa do Arduino. Depois, embaixo, eu coloquei a declaração de duas variáveis do tipo float. Eu coloquei aqui a primeira chamada de tempo, underline eco e a segunda chamada de distância. Todas as duas, eu inicializei elas com zero. E aí, vocês vão entender melhor a função delas aqui no programa. Dentro do void setup, eu coloquei o serial.begin9600. Nós já usamos esse comando anteriormente. E vocês sabem que ele serve para poder definir a comunicação serial, a taxa de comunicação, né, a quantidade de bits por segundo. Para a gente poder enxergar depois as informações aqui no monitor serial. Eu coloquei também o tipo dos pinos que nós estamos usando. Eu chamei o pino underline trig, né, eu coloquei ele como sendo um pino de saída do tipo output. E o pino underline eco, que é o pino que está ligado ao eco do sensor, eu chamei ele, então, coloquei ele como sendo um pino de entrada. Bom, dentro do void loop, o que nós temos, gente? Nós vamos começar aqui dentro do void loop, pensando no procedimento para poder inicializar o sensor. O que nós devemos fazer? Olha só, voltando aqui para as ondas que nós estudamos, a primeira coisa para o sensor ser acionado é colocar aqui um pulso de 10 microsegundos no trig. Então, é isso que nós vamos fazer primeiro, para ele poder, então, emitir o sinal ultrassônico. Voltando, então, no TinkerCAD. Olha só, a primeira coisa que eu fiz aqui na primeira linha foi colocar nível lógico baixo no pino do trig, só para ter certeza que ele está, então, desligado em nível baixo. Então, eu esperei um tempinho de 2 microsegundos, e aí sim, aqui nessa linha, eu estou enviando nível lógico alto para o pino do trig. Por quanto tempo que esse nível lógico alto vai ficar no pino do trig? 10 microsegundos. Então, coloquei aqui, ó, delay microseconds, né, para ele dar essa espera em termos de microsegundos, uma quantidade de 10 microsegundos. Logo depois desse tempo de 10 microsegundos, o que nós fazemos? Nós colocamos nível lógico baixo novamente no pino do trig. Então, aqui com essas linhas de programação, nós conseguimos, então, estabelecer aquele pulso de 10 microsegundos para o pino do trig ficar com nível lógico alto apenas durante 10 microsegundos. A partir desse processo, então, gente, nós já vamos começar aquela emissão ultrassônica, o sensor já vai começar a emissão ultrassônica. O que nós vamos ter que fazer? Lembrando aqui das nossas análises, nós jogamos nível lógico alto, então, no trig, o sensor já emitiu o sinal ultrassônico. O que cabe a nós agora? Aqui, no pino do eco, nós sabemos que ele vai receber sinal alto e ele vai ficar alto enquanto essa onda estiver viajando. Então, nós vamos ter que captar no programa o tempo que essa onda aqui ficou em nível lógico alto. Esse é o nosso objetivo. Como que nós fazemos isso lá na programação? Para fazer isso na programação, nós vamos usar esse comando aqui, ó, pulse in. Então, dentro da variável tempo underline eco, eu vou guardar o tempo que esse pino, né, o pino do eco vai ficar em nível lógico alto. Então, para isso, eu usei o comando pulse in, entre parênteses, eu coloco o nome do pino, que no caso é o pino do eco, vírgula raio. Ou seja, eu vou contar o tempo que esse pino vai ficar em nível lógico alto, em raio. Esse tempo, então, ele é importante para nós. Agora, ele é importante, mas ele não é a distância. Como que eu faço, então, para transformar essa informação de tempo que o eco ficou em nível alto para a informação da distância? Nós já sabemos como podemos fazer isso. Então, nós fizemos a análise aqui do caso genérico, fazendo a regrinha de três, e chegamos que a distância é 0,017 vezes o tempo que o eco ficou em nível lógico alto. Isso para essa distância sair em centímetros. Então, eu vou voltar na programação. E então, eu vejo aqui que foi justamente isso que eu fiz, ó. A variável distância recebe tempo, underline, eco, vezes 0,017. Então, aqui dentro da variável distância, nós temos guardada a informação da distância entre o objeto e o sensor, medida em centímetro. Para poder mostrar essas informações no monitor serial, para a gente poder testar e ver se está tudo funcionando, eu pedi para sair, então, essa informação aqui no monitor serial. Então, para isso, nós usamos, conforme nós já aprendemos, o serial ponto print. Então, eu joguei na tela a palavra distância, dois pontos. Logo na frente vai sair o valor que está guardado dentro da variável distância. E em seguida, eu coloquei centímetro, para a gente poder ter certeza que essa distância, ela está sendo mostrada na unidade de centímetro. Lembrem-se que eu coloquei serial ponto println aqui no último, na última linha, para poder pular a linha da escrita de uma medição para a outra, né? Só para ficar mais fácil de a gente poder ver. Vamos testar, então, o programa? Para testar, nós podemos vir aqui e iniciar simulação. E, gente, nós vamos ver aqui o que está escrito no monitor serial. Está vendo aqui, ó, a distância está marcando aqui para nós 110,87 centímetros, aproximadamente. Bom, quando nós, aqui no TinkerCAD, clicamos sobre o sensor, quando está simulando, ele vai abrir para a gente essa possibilidade de pegar um objeto e alterar a distância que o objeto está do sensor. Então, quando a gente faz essa alteração, fica fácil da gente ver se essa distância está coerente ou não. Então, olha só, aqui o sensor está mostrando para a gente, né, do próprio TinkerCAD, que esse objeto está a uma distância de aproximadamente, aqui, 84 centímetros. E aqui está mostrando para a gente que a gente está calculando 82 centímetros. Então, está com uma aproximação bem boa. Lembrando que isso é centímetro, né, gente? Então, são valores bem próximos. Olha lá, 153, 149. E aí, quando a gente vai alterando essa distância, nós podemos ver que acontece a alteração aqui também no nosso programa, certo? Essas aproximações que nós podemos enxergar, pode ser decorrência também das variações, né, com relação ao número que está sendo usado para representar a velocidade do som no ar. Olha só, aqui nós temos uma distância de 37,2 centímetros e o sensor está mostrando para a gente 36,21 centímetros. Bom, a partir do momento que nós temos, então, a informação de distância dentro do nosso programa, nós podemos fazer uma série de aplicações, dependendo do projeto que nós estamos trabalhando. Para ilustrar isso agora, para a gente poder finalizar aqui a aula de hoje, eu vou, a partir dessa distância entre sensor e objeto, definir a velocidade de um motor. Como que isso vai ser feito? Em linhas gerais, para vocês entenderem, nós vamos captar a distância do sensor até o objeto. Se essa distância estiver grande, nós vamos deixar esse motor funcionar com a velocidade máxima dele. Agora, quando a distância a um obstáculo está próxima, né, está pequena, nós vamos diminuir a velocidade do motor. E se estiver muito próximo o sensor ao objeto, ao obstáculo, nós vamos parar o motor. Então, vamos pensar que esse motor é de alguma coisa que se movimenta e ele não pode bater em um obstáculo. Então, nós vamos deixar ele se movimentando com a velocidade máxima, se estiver longe dos obstáculos. Se estiver perto, nós vamos reduzir a velocidade. E se estiver bem perto, nós vamos parar o motor. Esse é o objetivo nosso. E como nós ligamos um motor? Nós já estudamos na aula anterior que um motor não pode ser simplesmente ligado em uma saída do Arduino, como nós fazemos, por exemplo, com lege. Porque o motor, ele é uma carga maior, que tem potência maior e solicita uma corrente maior, muitas vezes, do que aquela que o pino lá da plaquinha do Arduino consegue fornecer. Então, na aula passada, eu expliquei com detalhes esse circuito aí que vocês estão vendo na tela, que nós usamos para poder acionar o motor sem ter esse problema com relação à corrente máxima que pode sair da porta digital do Arduino. Eu não vou explicar ele novamente para o vídeo não ficar muito longo, mas caso vocês tenham alguma dúvida, é só voltar na aula 5, que foi a aula anterior que eu estou deixando aqui nos cards para vocês. Bom, então, seguindo esse circuito, eu já montei aqui no TinkerCAD toda a configuração para poder fazer a ligação desse motor. E para alterar a velocidade de giro do motor, nós vamos usar o PWM, que também é uma técnica que aprendemos com detalhes na aula passada, na aula número 5. Então, só para nós lembrarmos aqui, nós falamos sobre o DUT Cycle. Quando nós tínhamos 0% de DUT Cycle, significava que o tempo todo o sinal de saída do PWM ficava em nível baixo. 25% de DUT Cycle significa que 25% do tempo do ciclo da onda, ela fica em nível alto, e o restante, 75% restante, ela fica em nível baixo. E assim, quanto mais nós aumentamos a porcentagem do DUT Cycle, mais tempo a onda vai ficando com nível lógico alto. Quando nós falamos de 100% de DUT Cycle, significa que o tempo todo a onda está com 5V, está no nível lógico alto. Nós falamos também na aula passada que o valor do DUT Cycle usado pelo Arduino é armazenado com resolução de 8 bits. Então, o que isso significa? O DUT Cycle, ele é armazenado com 8 bits, e portanto, nós conseguimos escrever até 256 valores, né, com 8 bits. Ou seja, nós escrevemos de 0 até 255. Então, quando nós queremos colocar 0% de DUT Cycle, nós representamos isso para o Arduino com o número 0, que é o mínimo relacionado ao PWM. Então, 0 indica DUT Cycle de 0%, essa é a primeira situação. O número 255, que é o máximo, né, que nós conseguimos chegar aí com os 8 bits, ele representa um DUT Cycle máximo de 100%, que é a última situação aqui embaixo. E qualquer valor entre 0 e 255 vai representar esses DUT Cycle que são intermediários. Então, no caso nosso aqui agora, do nosso projeto, o que eu usei? Eu usei PWM de 255 para o motor rodar com velocidade máxima quando não tem nenhum obstáculo próximo. Eu usei um PWM de 0 para o motor parar quando existe um obstáculo muito próximo. E usei um valor intermediário aqui, usei como se fosse a metade, né, entre 0 e 255. Eu usei 127 para representar esse DUT Cycle de 50%, para representar a velocidade do motor, para ele funcionar com 50% da velocidade máxima dele quando ele estiver quase próximo de um obstáculo. Então, vamos ver na programação como que isso ficou. Aqui, então, no programa, eu comecei declarando mais uma variável do tipo constante para dar um nome para o pino 5. O pino 5 é o pino onde eu fiz a conexão lá que vai para o motor. Então, eu chamei esse pino de motor. Cuidado, porque como nós vamos fazer o controle por PWM, o pino que nós escolhemos aqui no caso número 5 para ligar o motor, ele precisa ser um pino do tipo PWM. Então, olhando aqui, ó, chegando mais perto da placa, nós podemos observar que os pinos que são do tipo PWM, eles têm esse símbolo de TIL próximo deles. Então, ó, o 3 é um PWM, o 5 é um PWM. Então, por isso que eu não poderia ter usado, por exemplo, o pino 4 aqui, porque o 4, ele não é PWM. Por isso que eu usei aqui o 5, que é PWM. Além disso, eu declarei uma variável do tipo inteira para guardar esse valor, esse número representativo do PWM. Dentro do Void Setup, eu acrescentei mais essa linha aqui para indicar o modo do pino do motor. Então, usamos o Pin Mode, o pino do motor, ele é um pino de saída. Então, motor, vírgula, output. Dentro do Void Loop, então, eu deixei toda aquela parte inicial que nós tínhamos calculado a distância. E depois de calcular a distância, eu coloquei simplesmente uma estrutura condicional, um IF, para nós podermos tomar decisões. Então, olha o que eu fiz, ó. Se a distância for IF, distância maior ou igual a 60, no caso, nós estamos trabalhando com a unidade de centímetros. Então, se a distância for maior que 60 centímetros, eu entendo que o obstáculo está longe do meu motor, e eu deixo ele funcionando com 100% de dot cycle, por isso que eu coloquei o PWM recebendo o valor máximo, 255. Agora, aí embaixo eu coloquei ELSE, se não, SE, ELSE IF, se a distância, ela estiver entre 30 e 60, ou seja, IF, distância maior ou igual a 30 e, ao mesmo tempo, distância menor que 60. Se a distância estiver entre esse intervalo de 30 a 60, o que eu entendo? Eu entendo que tem um obstáculo próximo, mas não está tão próximo, né? Está com uma distância aí de 30 a 60 centímetros. Então, a minha decisão é reduzir a velocidade do motor. Então, eu coloquei o PWM recebendo 127. Então, o motor agora está funcionando com aproximadamente 50% de dot cycle, tá? Com aproximadamente metade da velocidade nominal dele. Agora, por fim, eu coloquei aqui ELSE, se não, se a distância for menor que 30, eu estou considerando, então, que 30 já está bem próximo do obstáculo, o motor. E eu entendo que o motor, nesse caso, tem que parar. Então, se a distância for menor que 30, eu coloco PWM igual a zero. Então, nesse caso, o motor, né, nós mandamos 0% de dot cycle e o motor para. Bom, aqui, por fim, na última linha, nós vamos colocar essa informação da variável PWM para poder enviar a informação, então, para o motor. Então, nós usamos analog write. O pino do motor, né, que é o pino 5, vai receber a informação que está dentro da variável PWM. Então, vejo que PWM ou vai ser 255, quando a distância for maior que 60, ou PWM vai ser 127, quando a distância estiver entre 30 e 60, ou PWM vai ser zero, quando a distância for menor que 30. Vamos, então, agora testar. Olha só, então, eu vou iniciar a simulação. Aqui, vamos observar a distância, ó, ela está com, o obstáculo, né, está com 138,6 centímetros de distância, no caso do sensor que nós estamos considerando que está junto com o motor. Bom, então, nesse caso, como a distância é maior que 60 centímetros, o meu motor aqui, ele está rodando com a velocidade máxima dele, que é próxima de 10 mil rotações por minuto. O PWM dele, nesse caso, está recebendo 255, e ele está com 100% de dot cycle. Vamos, agora, alterar essa distância para ver o que acontece, ó. Então, eu vou pegar aqui o obstáculo, vou trazer ele mais para próximo. Enquanto essa distância for maior que 60, nada acontece. Agora, olha só, está 68 e o motor ainda continua com a velocidade máxima dele. Agora, ó, eu reduzi aqui a distância para 53,6 centímetros. Observem aqui que o motor, ele já reduziu a velocidade que ele está operando. Então, ele agora está operando com aproximadamente 50% de dot cycle. Então, está próximo aqui de 5 mil rotações por minuto. Então, ele vai ficar dessa forma, né, enquanto a distância estiver entre 30 e 60 centímetros. Ele fica dessa forma. Agora, eu vou continuar aqui e vou colocar aqui, ó, 40 centímetros, ele ainda tem que continuar com a rotação intermediária dele. Agora, vamos pegar e colocar esse obstáculo mais próximo. Vamos colocar ele aqui com menos de 30 centímetros de distância, ó, 23,5 centímetros de distância. Olhando o nosso motor, ele já parou, porque nós consideramos que esse obstáculo está muito próximo. Bom, pessoal, então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham entendido e até a próxima!